Você sempre foi um abrigo, um lugarzinho seguro, proteção e companhia nessa jornada E você sempre apontou o melhor caminho Em sua força e fé, nós aprendemos a ser fortes Da sua coragem, recebemos nossa ousadia Um amor que cresce, contagia e se espalha e que deixa nossa vida sempre mais doce Não é fácil estar longe de quem se ama Apesar de ser um momento tão diferente, tem uma coisa que nunca vai mudar O doce amor de cada mãe Esse amor é a nossa maior herança Feliz dia das mães Chocoreta doceria Espalhando o amor em forma de doces